E tu que é o compositor? Você que faz? Tu faz sozinho ou você tem algum parceiro que te ajuda? Há algo de várias vezes, alguns parceiros maravilhosos Dudu Falcão, J. Maranhão Paulo Feital, entre outros, Nico Rezende Nico, o grande Nico Puta, na época que eu fazia show do Gluglu, ele fazia aquela música do Nico Rezende que explodiu, aquela primeira dele Esquece, dói, mas tem o silêncio aqui Pô, agressão Ele gravou um sarau comigo lá em casa, a gente vai lançar essa música aí, essa música é linda Nico é muito bom, muito bom 82, bradinho, fazia meu show No outro sábado, quem ia era o Nico Rezende Às vezes ele fazia no sábado, eu ia no outro sábado Pô, Nico, nunca mais viu o Nico Rezende Pô, a gente encontrou lá na casa dele, outro dia Encontrei com ele lá, foi demais Ah, eu vou trazer Nico é meu amigo Tá na moda sarau Tem aquele sarau, a Mery fazia um sarau Lembra? Levava a Gadu, cadê a Gadu, cara? Não sei, cara A Gadu ia lá em casa, a Mery levava a Gadu Cheguei um dia na casa, tava a Gadu Fazendo um sarau, eu falei, porra, meu irmão O negócio tá chique aqui em casa É verdade Olha, temos essa aqui Eu, Nico e Rezende Anda Ah, mentira Manda e desmanda num beijo Por onde passa e canta O teu sobrenome é desejo Por você o sol se levanta Me tira do sono e do sério Sopra no ouvido esse mantra Seu andar me deixa aéreo Seu sorriso faz verão Signo de ar Signo de ar Que mistério envolve seu caminhar Abre as varandas do meu coração Que visão você e o mar Signo de ar Faz o paraíso nos visitar Faz o paraíso nos visitar Com seu sorriso de constelação No varal do verão Apresenta aí o Jorge Vercilo Jorge Vercilo No papagaio Vante Faz o que, Jorge? Aê, garoto! Adoro essa música O meu signo é signo de ar A participação do ad Signo de ar Nossa geminiana Que isso, beijo, é tanta música, hein, brother? É, cara